Música 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 De computação, com ênfase em software livre, atuando principalmente nas seguintes temas, Java, PHP, Padrões, Frameworks, MVC e Objetos. Aproveitamos para indicar a todos que os eventos do CISL são divulgados no site www.softwarelivre.gov.br e ficarão disponíveis para assistir posteriormente. Convidamos os órgãos que participam do CISL para indicar palestras e treinamentos que possam ser compartilhados com a comunidade. As dúvidas poderão ser enviadas diretamente para o e-mail do CISL, que é cisl.gov.br ou no Twitter, que é twitter.com.br, CISL.gov.br, tudo junto. As dúvidas todas serão esclarecidas ao final da palestra, então não precisam ficar preocupados. Vamos então à palestra com o Flávio. Alô, bom dia, meu nome é Flávio, eu vou apresentar aqui a palestra técnica sobre o ZEND Framework. Bem, o ZEND Framework está dentro do assunto PHP. PHP é uma tecnologia utilizada aqui dentro do CEPRO. Então vamos fazer uma motivação sobre por que estamos aqui apresentando essa palestra. Vamos começar falando sobre o que o PHP pode fazer. O PHP tem três principais linhas de atuação. Ele é utilizado como script no lado servidor. Esse é o principal campo de atuação do PHP. É o mais tradicional, é pelo que ele é mais conhecido. Mas ele também pode ser utilizado como script de linha de comando, sem necessidade de servidor ou browser. Uma aplicação não muito conhecida, também não muito utilizada, é para a criação de aplicações desktop com o PHP GTK. E mais recentemente, já é possível criar aplicações que sejam executadas nos celulares que tenham o sistema Android. Bem, por que que eu dei essa introdução sobre os campos de atuação do PHP? Porque o PHP tem um amplo espectro de utilização. Ele interessa não só ao desenvolvimento de sistemas, como também a área de infraestrutura de TI. Isso é uma coisa interessante, porque a infraestrutura de TI, ela também precisa de sistemas de informação, de sistemas de gestão, só que ela não é um dos clientes do desenvolvimento. O desenvolvimento do sistema, na verdade, ele presta os seus serviços para os clientes externos da empresa, e a área de infraestrutura, ela tem que sustentar os seus próprios sistemas sozinha. É o que acontece, para poder fazer a gerência, a administração da TI, as áreas de rede, o centro de dados, agora, SupSI, SupAP, elas acabam criando os seus próprios sistemas e tem que cuidar deles. E o PHP acaba sendo uma ferramenta extremamente útil para criar esses sistemas, de uma maneira simples, mas que, por outro lado, sem algumas ferramentas auxiliares, sem alguma utilização de padrões, acaba trazendo uns problemas de manutenção. A maneira pela qual o PHP é mais utilizado, que é a mistura do código PHP dentro do HTML, ela, na verdade, ela acaba sendo a forma mais inadequada de utilização do PHP hoje. porque essa forma, ela traz muitos problemas de manutenção, e é pouco reutilizável. Então, a palavra-chave dessa palestra aqui, as palavras-chave, são manutenção e reuso. porque quando você cria um sistema para poder te ajudar em um momento, ele, na primeira vez, ele salva você do perigo, ele te ajuda, mas depois ele acaba se tornando um encargo, um fardo, porque você tem que mantê-lo funcionando. e as demandas vão crescendo. Você vai descobrindo a cada dia que você precisa de mais informações, você precisa trabalhar mais dados, você precisa de mais telas, mais interface, e a coisa vai crescendo. Então, o ideal é que você consiga criar, na verdade, um software reutilizável, que na hora que você precisa estender, ampliar o seu sistema, bater no PHP, você consiga reaproveitar o que você fez, e não perder tempo. Isso principalmente para a área de infraestrutura, isso é primordial, porque o negócio da área de infraestrutura não é desenvolver sistemas. O sistema é um meio para atingir a sua finalidade, que é dar suporte. Tendo consciência disso, vamos falar sobre um tema que é muito importante. É o padrão de projeto. O padrão de projeto, na verdade, é um conceito que roubaram da arquitetura, assim como a maior parte dos conceitos de computação informática, porque a computação é uma coisa recente. Então, ela não tem o seu vocabulário próprio, ela acaba subtraindo termos de outras ciências, assim como a aeronáutica também. A aeronáutica é uma coisa nova, então ela acaba roubando as palavras de outros campos. Por isso que tem a aeronave, aeroporto, que na verdade são coisas da marinha. Bem, mas o que é um padrão de projeto? Um padrão, na verdade, é uma descrição de um problema que lhe ocorre de maneira repetida. Chega uma hora que você descobre que tem um problema que acontece sempre. Daí você consegue descrever ele de uma forma, assim, genérica. Além disso, o padrão, ele descreve o núcleo da solução para o problema. Ele descreve para você as linhas gerais de como resolver o problema. O padrão é como se fosse uma receita de bolo. Ele não é o bolo, ele é só a receita. E assim como uma receita faz com que você possa assar quantos bolos você quiser, tantas vezes quanto for possível, você pode usar também um padrão milhões de vezes. Só que você nunca vai fazer a utilização do padrão da mesma forma duas vezes. Sempre que você vai assar um bolo, o bolo acaba saindo diferente. Não é o mesmo bolo. Você pode colocar um detalhe a mais ou a menos. Na verdade, a solução pode ser aplicada de formas diversas. Esse conceito, ele foi criado pelo Christophe Alexander, que é um arquiteto. Na verdade, ele criou os padrões de projetos para resolver o problema de arquitetura. Arquitetura relacionada à construção civil, não à engenharia de software. Bem, então o padrão de projetos, ele é, primeiro, um modelo de solução comprovada. Porque alguém já testou, já utilizou, e deu certo. Funcionou. E não só uma pessoa, na verdade, várias pessoas testaram e deu certo, elas acabaram, na verdade, são pelo método científico, você vai testando, 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 e quanto mais pessoas disserem que dá certo, então há um consenso de que o negócio funciona. Além disso, o padrão é uma linguagem comum para os desenvolvedores. Porque os padrões, eles são nomeados. Eles são, você cria catálogos de padrões, com nomes que identificam soluções para problemas. Aí fica mais fácil para os programadores, desenvolvedores, conversarem entre si. Porque em vez de falarem sobre os problemas, eles falam sobre os padrões. E os padrões são úteis para compreender frameworks. Porque na verdade, os frameworks, eles utilizam padrões de projeto. Se você não conhecer os padrões, aí fica complicado compreender como é que um framework funciona. Mas o principal de um padrão de projeto, é que ele gera soluções reutilizáveis. E a gente tem, isso aqui é primordial para a gente aqui. Reuso é um assunto extremamente atual. E ele é essencial para o nosso trabalho. Porque nós não temos tempo, nós temos cada dia mais coisa para fazer. E a gente tem que reaproveitar o trabalho. Não dá para ficar reinventando a roda. Bem, mas vamos esclarecer já aqui o que um padrão de projetos não é. Um padrão, ele não é a solução para todos os problemas de projeto. Não é uma solução tabajara aqui. Se os problemas acabaram, vou usar o padrão de projetos, vou ser feliz. Não é isso aqui. Também não é a implementação final. Padrão de projetos não é código. É uma receita. É como você pode criar um código. Então, você tem que criar o seu código na linguagem, implementando o padrão de projetos. E, finalmente, ele não é uma panaceia. Panaceia é um termo, na verdade, é o nome de uma deusa grega, que é a filha de Esculapio, o deus da medicina. A panaceia tem o poder de curar todas as doenças. Então, aqui, não tem solução para todos os problemas. Padrão de projetos é simplesmente uma forma de auxiliar você a solucionar os problemas. Mas, sozinhos, eles não resolvem. Na verdade, você tem que combinar vários padrões de projetos dentro de um conceito chamado framework. Que, aí sim, ele vai te dar uma base para você conseguir resolver um problema completo. Essa é a ideia do framework. Segundo o Eric Gama, o framework, ele é o mais alto nível de reuso. E eles tentam destilar um projeto de software, identificar as abstrações-chave para resolver um problema. Então, o framework, na verdade, ele é uma composição de vários padrões, porque um problema nunca vem sozinho. Na verdade, um problema, ele é uma composição de vários problemas pequenos. Só que tem uma pequena questão. Construir framework não é coisa trivial. Então, construir framework é uma atividade de alto risco. E é um investimento significativo. Por quê? Porque você vai construir uma base, você não vai construir um software, mas vai construir uma base para você criar software. Você não vai resolver um problema específico. Você vai criar uma base para você resolver vários problemas. E a manutenção desse tipo de coisa é muito custosa. E você corre um sério risco, porque você está tentando resolver problemas genéricos. Então, você tem que ter o cuidado de tentar manter essa infraestrutura de software o mais genérica possível. se você acrescentar num framework soluções para problemas específicos, ele se torna específico e perde o seu propósito original. Então, se você quer realmente assumir o risco de construir frameworks, você tem que ter um framework pequeno, o menor possível e bem focado. E também que você possa tornar opcional. Você possa escolher o que você quer utilizar. Isso aqui é o Eric Gama, que deu essa entrevista na qual eu estou citando. Ele é o autor do livro Padrões de Projeto, que na verdade é a bibliografia básica sobre padrões de projeto. Agora, com essa pequena introdução, vamos falar sobre o que é o Zend Framework. O Zend Framework é para PHP. o Zend Framework. Ele é um framework completo? Ou ele é apenas uma biblioteca de componentes? Como tantas outras bibliotecas de PHP? Quem conhece o Peer, por exemplo, o Peer é um repositório de componentes PHP e você encontra muita coisa no Peer. Ele também pode ser chamado de framework. Pelo menos as bibliotecas do Peer podem ser chamadas de frameworks. E você escolhe lá o que você quer utilizar. Na verdade, o Zend Framework ele é as duas coisas. A gente pode dizer que ele é um canivete suíço aqui. Ou talvez, melhor, ele seja mais do que isso. E é o que eu vou falar a seguir. Na verdade, o Zend Framework é um framework que se foca em uma arquitetura de fraco acoplamento. Você tem várias bibliotecas de classes PHP que elas são especializadas em assuntos bem pontuais e elas podem ser agrupadas em uma estrutura que é o framework em si. você tem o núcleo MVC a parte de segurança o core da aplicação web services a parte de tratamento e formato de dados e até internacionalização. A questão é assim essa biblioteca de componentes ela é fracamente acoplada. Essa característica aqui é extremamente essencial para um framework. O acoplamento fraco. Que é você não deixar que os componentes fiquem dependentes entre si. Porque aí você utiliza realmente aquilo que você precisa para a sua aplicação. Você não é obrigado a utilizar o framework inteiro. Você não pega uma caixa preta que você ou você usa tudo ou você não usa nada. Você não cria dependências. Então a gente chama isso aqui de arquitetura self-service. Você pega aquilo que você quer aquilo que você precisa e na quantidade em que você achar melhor. Essa é a ideia do acoplamento fraco. Isso o que que implica? Que outros frameworks PHP podem utilizar os componentes dos AND. Cake, Symphony, CodeNighter ou qualquer um outros dos 20 frameworks PHP que existem no mercado ou mais. Você pode utilizar os componentes da biblioteca do ZAND e acoplar na sua aplicação usando outro framework. Isso não tem nenhum problema. Existem inclusive tutoriais na internet explicando como utilizar. Além disso, como uma infraestrutura completa, o ZAND framework ele é extensível e flexível. O que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer o seguinte, que o ZAND framework ele pode utilizar outros frameworks e outros componentes PHP como se fossem realmente parte dele. Aqui não é gambiarra, não. Aqui é realmente você acopla um outro framework um outro componente com o ZAND e na verdade ele tem uma interface padronizada que permite que você utilize como se fosse parte dele mesmo. você consegue criar uma camada de abstração em que você acopla e desacopla componentes de terceiros sem você afetar a sua aplicação. Você pode fazer isso por exemplo com o Smart trocar a camada de visão com o Smart a parte de ORM banco de dados colocar o Doctrine pegar a componente do Peer acoplar com o ZAND framework o Dojo toolkit que é um framework que a JAX também colocar isso não tem problema nenhum. isso é importante pelo seguinte isso aqui nenhum software é completo se fosse completo também a gente estava na rua porque a gente é manutenção de software e pronto a gente fazia o software uma vez entregado para o cliente adeus estamos felizes todo mundo vai para a rua quer dizer o cliente está feliz nós não mas vamos lá isso aqui é importante porque um software nunca está pronto um framework menos ainda então ele tem que ser um framework que tem que ser bastante genérico e ao mesmo tempo permitir extensão permitir que você acople componentes para você adicionar as funcionalidades que ele não tem que ele não tem hoje e vai precisar amanhã nesse caso você consegue adicionar essas funcionalidades por meio da interface de extensão nós vamos falar melhor adiante aqui mas antes disso aqui vou falar uma coisa que é um negócio bem legal usando o framework a arquitetura dele é que ela aproveita o modelo de negócio de software livre e evita uma coisa chamada fork trabalhar com software livre com negócio ainda é uma coisa recente o SERPRO como outras empresas está aprendendo a fazer isso porque você tem na verdade uma evolução no software livre primeiro você começa como usuário você vai lá baixa o software livre e lá utiliza depois você começa a contribuir mas você utilizar mesmo o software livre como modelo de negócios é uma coisa complicada em que você pode acabar virando uma vítima cair na tentação de uma coisa extremamente fácil que é acabar criando a sua versão do software e na verdade algumas empresas já caíram nessa armadilha e estão pagando o preço por isso então vamos falar aqui do que acaba acontecendo bastante assim no mercado não é uma coisa assim isso aqui não é fantasia é realidade eu chamei isso aqui de metodologia não quero pagar e tenho prazo para entregar começa do seguinte forma você tem um problema você tem um problema você é feliz porque geralmente você tem mais de um bem você tem um problema aí você resolve utilizar um software livre você recorre a comunidade a primeira coisa você faz baixo software aí ou você tem no seu repositório não tem problema a questão é a seguinte você descobre que aquele software livre ele não tem tudo o que você precisa você tem que customizar tudo bem mas o ideal é que você que a versão original do software a versão da comunidade ela tenha a customização que você quer e que não só você como todo mundo se beneficie disso só que você não pode esperar que a comunidade desenvolva a funcionalidade que você precisa porque você tem prazo para entregar o cliente não vai esperar a comunidade e a comunidade é o seguinte a comunidade trabalha de forma prestativa então as pessoas trabalham nas suas horas livres na hora que elas querem trabalhar não são obrigadas a entregar nada no prazo então você não tem na verdade prazo para o software ficar pronto você pode ter metas road map mas isso não obriga que o prazo seja realmente cumprido é por isso que o software é livre não é um software obrigatório e a coisa funciona desse jeito funciona normalmente mas essa parte do tempo acaba sendo empecilho para a empresa porque você precisa da funcionalidade e tem que implementar aí o que acontece aí você vai para a solução mais fácil você faz um fork ou você acaba fazendo um pog no final uma programação da gambiarra você baixa a versão do software aí você customiza da maneira como você acha melhor só que aí você não submete para a comunidade você pega e usa a versão pronto aí você resolveu o problema naquele momento mas e na hora de fazer a manutenção pronto perdeu você perdeu a relação com a comunidade você criou uma versão sua você não pode fazer mais baixar a versão da comunidade porque é diferente já aconteceu já de coisas assim o cara por exemplo baixar o poste gri não é aqui no SERP não é outro lugar também não vou falar para não comprometer meus amigos eles baixaram o poste gri ou o poste gri baixaram o poste gri e modificaram uma funcionalidade do banco não devolveram para a comunidade e esqueceram de que tinham feito a mudança e na hora que saiu a versão do poste gri baixaram o poste gri mataram o que eles tinham feito para funcionar o banco esse tipo de coisa é grave então você tem que pensar na manutenção você não pode ficar gerando o software para ficar mantendo sozinho então o Zen Framework ele traz uma proposta de metodologia mais adequada aqui você tem o problema você vai lá para a comunidade o software não me atende hoje você não pode esperar você tem que fazer só que o que você faz você faz a sua versão você cria suas classes componentes só que você estende o framework você usa a interface padrão e simultaneamente você pode submeter o que você fez para a comunidade sem ter que esperar que ela implemente naquele momento aí você resolve o problema direito porque enquanto você está utilizando já a versão que você fez o software o mesmo código está na comunidade está sendo testado vai ser aperfeiçoado e ali na frente ele vai fazer parte do framework padrão você vai conseguir então baixar uma nova versão que vai ter aquilo que você já está utilizando só que melhor e sem causar impacto na aplicação você não vai ter que refazer nada essa é a ideia aqui então você tem que trabalhar assim solução imediata você implementa passa para a comunidade o que você fez e lá na frente você pega a solução aperfeiçoada você não precisa esperar a comunidade fazer e não perde o que você fez aqui eu tenho um exemplo de código como é que o framework trabalha com esse tipo de coisa o Zend Framework ele na verdade ele cria namespaces para componentes que não são da biblioteca dele então aqui no meu caso eu inventei aqui o biblioteca Serp o Celepar o Dataprev o Mac você pode acoplar outras bibliotecas e para o framework os componentes não importa se eles são do Zend do Serp o Dataprev do Mac ou de quem quer que seja para ele é a mesma coisa ele trata todos da mesma forma porque eles seguem um padrão agora vamos falar de uma coisa importante aqui software livre você tem que ter investimento quem que investe quem que é parceiro do Zend Framework são as empresas que aparecem aqui acho que não precisa falar sobre se elas são importantes ou não elas tem uma empresa de peso e elas tem investimento bem pesado aqui porque na verdade o Zend Framework ele não é só mais um framework PHP ele tem uma intenção um pouco mais ambiciosa que é se tornar um padrão para o PHP no mundo isso parece um pouco meio sonhador mas na verdade é importante ter um padrão de desenvolvimento porque sem padrão dá para fazer reuso então PHP precisa disso com relação a licença que é a licença do Zend Framework é a new BSD é uma licença permissiva na verdade ela não é contaminante você não é obrigado a criar uma aplicação usando o Zend Framework que seja software livre também um outro detalhe é que a comunidade trabalha com o CLA para você contribuir com o framework você tem que assinar um documento que é o acordo de licença do contribuidor eu tenho esse acordo elas falam assim você pega preenche manda por fax pronto virou um contribuidor já só para você garantir uma proteção para a comunidade que é o seguinte você não colocar o código lá tem a licença mas aqui é um é um na verdade uma coisa a mais que é para garantir que você não submeta um código e aí tem que dar uma desperta depois e falar que o código é seu se registre e tem que tornar o software proprietário um pouco redundante assim mas na verdade outras comunidades como a Apache também utilizam o CLA vamos falar agora de características e funcionalidades do Zend Framework a primeira que vou falar é sobre o núcleo MVC sobre a criação de aplicações em camadas aplicação em camadas é uma coisa importante porque você cria você separa a aplicação em camadas para dividir responsabilidade dividir responsabilidade eu consigo criar partes especializadas que pessoas diferentes da minha que podem manter ao mesmo tempo simultaneamente podem criar simultaneamente essas partes e eu também eu diminuo o espaço do problema e aí fica muito mais fácil eu conseguir manter essas partes separadas o MVC é um padrão que ele propõe três camadas na verdade você pode criar outras ele é só uma base para você resolver um problema o framework ele traz dois componentes principais para tratar MVC parte do controlador visão o modelo a gente vai falar adiante vamos falar aqui sobre a teoria do MVC primeiro dar uma introdução então na teoria é a seguinte na teoria você tem visão controlador e modelo a visão é interface gráfica o controlador é o fluxo da aplicação e o modelo são os dados então na teoria o controlador fica observando a interface com o usuário a visão ele obtém os dados porque o usuário vai lá na interface gráfica na tela no formulário ele edita os dados e o controlador obtém os dados de entrada da visão em seguida com esses dados o controlador atualiza o modelo o que o modelo faz em seguida o modelo pega os dados mudaram tem que avisar avisar a visão a interface para exibir os dados atualizados então isso aqui é o fluxo do MVC tradicional finalmente aqui o modelo avisa a visão os dados mudaram a visão vai lá e recupera os dados do modelo e apresenta os dados para o usuário atualizados isso aqui é dentro do modelo do protocolo HTTP a visão na verdade é o cliente da interface gráfica que no caso do sistema para web é o navegador e o controle e o modelo ficam no servidor essa é a ideia que lindo isso é a teoria do MVC na verdade a realidade é um pouco mais dura do que isso aí só o MVC daquela forma não resolve os problemas se você implementar as camadas daquele jeito você vai notar que está faltando alguma coisa então a gente vai propor uma coisa diferente aqui uma quebra de paradigma nessa quebra de paradigma a gente vai tirar algumas coisinhas desse modelo MVC primeiro o controlador não vai mais observar a visão depois a visão não vai mais observar o modelo aqui o que a gente vai fazer a gente vai acrescentar um outro padrão de projetos é isso que acontece no framework você não tem só um padrão você tem vários a gente acrescenta um padrão chamado front controller o controlador frontal então a sua visão ela não fala direto com o controlador do MVC ela fala com o front controller o que esse sujeito faz? ele recebe todas as requisições da HTTP e ele ele designa ele invoca um controlador para executar a requisição para tratar a requisição quer dizer que pode na verdade existir mais de um controlador nesse caso você pode especializar os controladores aí a visão obtém os dados do modelo como ela já fazia antes e o controlador atualiza esses dados essa é a alteração aqui no modelo MVC você introduz o controlador frontal o controlador frontal na verdade ele é se fazer uma metáfora uma analogia a gente pode pensar nele assim como a estrutura de um castelo medieval em que você tem um castelo cercado por um fosso ele só tem uma entrada ela você tem que passar por uma ponte e ainda quando você chega na entrada tem um portão enorme que tem que ser erguido por correntes tem uns guardas ferozes lá um pessoal lá na torre o arqueiro o cara que joga óleo fervendo em cima de você o controlador frontal ele dá só um caminho para a requisição entrar na aplicação isso dá segurança para você e te dá controle realmente porque se você utilizar somente MVC você não sabe qual controlador vai ser chamado por quem o controlador frontal ele unifica a entrada então o controlador frontal ele delega responsabilidades para outros controladores que seriam aqueles que ficariam dentro do castelo nessa metáfora aqui que são os controladores de página então aqui esquece aquela estrutura de PHP que você tem uma página PHP com HTML misturado você tem na verdade aqui uma classe que ela vai controlar as páginas que vão ser exibidas ela vai receber uma requisição ou um conjunto de requisições e ela vai automaticamente exibir páginas esses métodos que aparecem aqui nessa classe index controller index controller é uma classe controladora de página os métodos que terminam com o sufixo action são métodos que já atendem requisições então na hora que um método desse é chamado ele automaticamente quando esse método termina de executar ele exibe uma página que está associada a ele você não tem que mandar imprimir a página dar eco printr ou coisa parecida isso já está é um comportamento intrínseco do framework além disso ele tem um controlador especializado para tratar erros porque afinal de contas a pessoa pode digitar o que ela quiser na barra de endereços e colocar coisas erradas aqui você trata qualquer chamada indevida para qualquer controlador que não existe qualquer ação que não exista através de um único controlador de erros a parte do modelo dos dados bem, não tem Zen de Model porque na verdade o modelo o que é? o modelo é a parte não somente de armazenamento dos dados como de persistência aqui e você pode obter os dados de várias fontes de tabelas de banco de dados de FISA RSS de web services de ferramentas de busca então você tem na verdade componentes que tratam cada uma dessas fontes de dados uma assim mais frequente seria o banco de dados aí temos o ZenDB Table que eu vou falar mais especificamente o ZenDB Table ele trabalha com o padrão data mapper ele mapeia as tabelas do banco relacional para a classe PHP você não tem que fazer o trabalho de misturar os paradigmas na sua programação misturar o banco relacional a forma de tratar SQL com o banco relacional com orientação a objetos você na verdade cria uma classe o framework ele mapeia a tabela do banco para essa classe você trata tudo como objeto você pode definir relacionamentos e restrições no modelo na classe PHP mesmo que eles não existam no banco de dados se não tiver uma restrição um relacionamento no banco você pode criar ele na classe além disso você pode criar consultas orientadas a objetos o que significa isso você não vai mais escrever SQL tudo é orientado a objetos e isso desacopla você do banco de dados além disso uma coisa mais recente essa versão 1.10 que é a atual ela nem obriga você a criar classes você pode criar um modelo dinamicamente tem um negócio que chama o Java chama de pojo o PHP chama de popo que é o objeto PHP simples você não precisa criar esse objeto você só instancia em tempo de execução ele cria para você um modelo além disso o ZendbTable é bem flexível você pode fazer a sua migração de trabalhar com banco de dados da forma tradicional da SQL até uma forma totalmente orientada a objetos então vou resumir isso em duas questões você pode trabalhar no modo tenho saudade da SQL você gosta da SQL adora você quer ter certeza que ele está fazendo SQL que você acha que é melhor você pode trabalhar e tem o Active Record que é um padrão em que você realmente trabalha com objeto então você não não mais faz operação de banco de dados sobre tabela você não enxerga mais tabela você cria o objeto ele cria o registro você apaga o objeto ele apaga o registro isso é melhor a parte de visão do framework ele trabalha com outro padrão um projeto chamado vista em duas etapas two step view que é o seguinte na verdade o MVC ele propõe que você separe a interface que é o que o usuário vê da aplicação em si que é a parte da lógica de negócios mas essa separação só ela é insuficiente porque você tem a parte do conteúdo que você tem que apresentar e tem a parte de como você vai dispor o conteúdo na tela na interface sem contar que tem conteúdos repetitivos um website uma aplicação web você tem elementos que se repetem você vai fazer o que? vai ficar reescrevendo eles toda hora? não então na verdade o Zend Framework ele trabalha com dois componentes principais o primeiro o Zend View ele pega os dados do modelo e ele na verdade o controlador envia esses dados para uma apresentação lógica sem formatação específica você só trabalha com conteúdo aí tem um outro componente que é o Zend Layout que ele se encarrega de tratar a apresentação formatando com CSS e estilos inclusive trabalhando com reuso da parte visual então um layout ele pode servir para várias páginas você cria um cliente pode chamar de template uma página padrão e você você faz o seguinte aqui em vez de você pegar na página nas suas páginas você incluir uma página padrão aqui é o contrário você cria uma página padrão e nela você chama os seus conteúdos específicos na verdade você nem chama o framework faz isso automaticamente você já fala para ele você vai utilizar esse layout ele já sabe qual é a página que tem que ser exibida a página só tem conteúdo ela só tem corpo do documento o layout que tem a estrutura de estilo CSS HTML em si e a parte de JavaScript além disso uma visão ela também pode ter reutilizar componentes parciais de visão algumas partes que elas não se repetem em todas as páginas mas se repetem algumas você pode criar páginas chamadas partials e importar são reutilizáveis também para você criar projetos com o Zend Framework ele tem um gerador de código que é o Zend Tool você pode facilmente criar tanto o projeto como os controladores modelos as camadas de visão layouts por linha de comando é um script PHP também tem versão para shell script no endos tem o .bat mas você também pode integrar esse sujeitinho com uma IDE por exemplo Eclipse ou NetBeans o Eclipse é muito fácil fazer isso aí você vai lá no run external to configura uma vez só pronto já cria lá o seu projeto e outras coisas o NetBeans é até mais fácil ainda porque ele já tem no plugin dele uma série de facilidades para trabalhar e sem aprisionamento você não tem um projeto diferente no Eclipse e no NetBeans é um projeto PHP não vai mudar nada de um para o outro e nem esse daqui você precisa utilizar você pode utilizar a sua IDE também que você gosta mas o ideal seria que tivesse um padrão eu assim a sugestão minha é utilizar o Eclipse até porque é utilizado para outras coisas então aqui um exemplo como utilizar que é um projeto com o Zend Tool uma linha aqui pronto que é o projeto com a estrutura toda que é sem controle remoto pode dizer assim sem controle remoto é o seguinte você tem que se preocupar com ferramenta que faz tudo automático porque você acaba virando prisioneiro dela também ela tem que ter a possibilidade de fazer as coisas na mão se conseguir resolver por dentro de comando é que nem assim televisão hoje na televisão hoje você compra ela vem tudo no controle remoto aí dá problema no controle como é que você muda de canal como é que você aumenta o volume você não consegue fazer nada sem controle e geralmente o controle quebra naquela hora que não dá para consertar você está vendo um filme legal e você fica prisioneiro do controle remoto aqui nesse caso você não fica prisioneiro você tem a opção essa aqui é a estrutura de um projeto Zen Framework que o Zen Tool cria já cria já uma estrutura de aplicação que tem as camadas controle, modelo a parte de configuração já vem um arquivo de configuração semi preenchido algumas classes já semi prontas a parte de teste também já tem meio que preenchido aqui e você pode configurar também a estrutura que você quiser você pode criar os seus profiles os seus perfis além disso ele trabalha o Zen Framework com um fluxo de requisição bem definido a requisição HTTP ela não é mais um pedido direto de um arquivo PHP na verdade você manda a requisição para a aplicação PHP e ela interpreta a requisição e direciona para um controlador específico então a sua rota a sua URL ela não é mais o nome de um arquivo ela é um apelido para um recurso para isso ele utiliza a reescrita de URL essa arquitetura aqui ela te dá pontos de controle você consegue inserir antes da da URL ser tratada depois antes da ação ser executada depois que foi executada invocações para classes para métodos para ações que possam ser reutilizáveis por exemplo autenticação controle de acesso que são coisas que tem que ser feitas sempre em todo lugar você pode inserir você pode plugar essas funcionalidades nesses pontos ele trabalha com um conceito de plugins é um negócio extremamente simples e consegue fazer um reuso muito legal a parte de segurança ele tem aqui uma biblioteca específica para tratar de segurança você tem a parte do controle de acesso desde a série que trabalha com RBAC RBAC é Role Based Access Control é controle de acesso baseado em papéis você consegue definir papéis consegue definir recursos e consegue definir os privilégios que os papéis têm sobre os recursos inclusive utilizando herança de papéis ele trabalha com o conceito de lista lista branca você nega tudo por padrão e vai dando permissão conforme a pessoa realmente tem acesso que é um negócio a abordagem mais segura ele tem uma companhia de autenticação que ele é desacoplado da fonte de dados então você pode na verdade você pode trabalhar com autenticação baseada em banco de dados um LDAP com token smart card e você consegue na verdade autenticar de várias fontes sem ter que criar vários componentes é bastante flexível isso tem a parte de filtros de dados toda entrada tem que ser filtrada na verdade você não pode deixar seus dados entrarem sem tratar e a parte de validação regras de validação filtro também tem um outro nome que pode ser utilizado é conversor quem não entender o que é filtro é um conversor e esses dois componentes filtros e validadores eles são integrados com um componente chamado endforme que é um formulário que você pode criar um formulário reutilizável em que você já acopla ele os filtros de dados na hora que ele vai exibir os dados eles são tratados e na hora que o usuário clica no botão para submeter eles são validados o Zen Framework tem uma parte de trabalhar com dados tanto na obtenção de dados quanto na formatação ele trabalha em cima de PDO PDO é um padrão do PHP que ele padroniza a interface com os bancos o PHP trabalha com uma série de bancos de dados mas aí cada um tinha o seu próprio driver com comandos específicos o PDO ele deu uma interface única isso já ajudou o Zen Framework utiliza esse padrão para te abstrair a parte do banco e desacobar totalmente a sua aplicação do banco de dados aí você pode trocar facilmente de um banco para outro se necessário ele trabalha com XML com ferramentas de busca e com geração de PDFs a parte do SQL Injection o ZenDB ele tem ferramentas para tratar essa parte para evitar a injeção de SQL e tem um componente que faz integração com o Apache Lucene que é o mecanismo de busca ele tem a parte de infraestrutura da aplicação trabalha com cache configuração em cima de arquivos .inits ml php a parte log o registro que é um padrão que ele mantém os dados da aplicação durante a requisição e a parte da sessão também ela é encapsulada no componente e uma parte assim bem forte do Zen Framework é a web services ela é tão forte que outros frameworks acabam utilizando muito essa biblioteca até eu lembro que ano passado na Latino Air tinha uma palestra lá sobre o Codenighter em que o José Wilker José Wilker não é o ator da Globo José Wilker é um rapaz da comunidade que trabalha com o Codenighter ele mostrou como utilizar a biblioteca job services do PHP no Codenighter bem você tem na verdade assim você pode recuperar dados a partir de FISA RSS você tem a parte de clientes servidores você pode trabalhar com XML RPC SOAP REST REST na verdade é a onda agora do web service porque o REST ele tem um XML muito menor que o SOAP o SOAP é um XML bem gordinho o REST é muito mais simples de se trabalhar XML RPC na verdade você tem algum legado de XML RPC ele também é uma coisa simples de trabalhar além disso ele já tem pronto o framework uma série de componentes que consomem serviços de provedores de web services como Google Yahoo Twitter Amazon SlideShare com relação a Amazon aqui é uma coisa até interessante a gente está com uma agora falando muito sobre computação em nuvem pois o Zenframework ele já tem uma classe que ela consome pronta para construir uma série de serviços da nuvem da Amazon inclusive eu vou falar disso aí no Concede que vai ser em agosto vou falar sobre computação em nuvem com PHP usando o Zenframework a IBM já fez isso bem vamos seguir aqui tem uma parte na verdade isso aqui não se aplica muito aqui não se aplica em termos internacionalização é a parte de deixar a aplicação disponível para vários idiomas então se eu conseguir fazer a aplicação uma vez e ela poder ser traduzida para outros idiomas apenas por um clique do usuário ele muda lá clica numa bandeirinha e muda tudo então tem as classes para localização tradução trabalhar com dados com datas trabalhar com medidas e moedas e além disso tem uma outra série de componentes para falar de debug trabalhar com o DOM que é o modelo do documento você trabalha com a JAX com JavaScript você precisa manipular DOM trabalhar com carregamento de arquivos formulários e-mail a parte de navegação da tela a parte de nação de dados teste o Zend Framework ele tem já um componente que trabalha em cima do PHP Unit só que ele estende o PHP Unit para você testar a aplicação web para você simular a requisição e também ele tem um mock para trabalhar com banco de dados além disso tem também componentes que se integram com o framework JavaScript como jQuery Dojo e mais algumas coisas que fazem parte da biblioteca do Zend Framework então a conclusão é o seguinte essa arquitetura do Zend Framework totalmente desacoplada que você pode utilizar o que você quiser na hora que você bem entender da melhor forma que você achar ela está em conformidade com o que o Eric Gama propôs no começo então esse realmente é um framework de verdade então agora encerro aqui a apresentação eu nem sei se eu me alonguei muito aqui é acho que eu estou no no tempo aqui então eu volto a palavra aqui para para o pessoal do CISI agradeço desde já aqui a Gabriela o Flagner e todo mundo que colaborou com essa apresentação e ao pessoal que assistiu também obrigado acendeu 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 mas não está passando aqui vamos lá então eu tenho uma dúvida que chegou para a gente aqui através do e-mail é uma dúvida do Gabriel de Vigier ele pergunta para o Flávio assim eu gostaria de saber como utilizar um pool de conexões em PHP ele ouvi dizer que o Zend não implementa nada desse tipo e pergunta se existe algum meio de se utilizar um pool de conexões alô oi existe sim o Zend Framework não tem não implementa isso na verdade você pode fazer um pool de conexões com PHP ah peraí deixa eu ir até bem cheguei aqui você pode implementar um pool de conexões com PHP eu recomendo que você procure a apresentação do Eli White da Zend ele tem uma palestra interessantíssima sobre aplicações escaláveis em PHP e ele fala tem até uns exemplinhos de como você criar pool de conexões eu posso agora não lembro onde é que está o nome dessa palestra se você colocar Eli White e aplicações escaláveis em PHP você vai encontrar a gente não recebeu nenhuma outra dúvida aqui por e-mail se alguém aqui do auditório tiver alguma dúvida não não é não não é Legenda Adriana Zanotto